E uma ex-BBB quis bater de frente dentro do avião contra o deputado Nicolas Ferreira. Mas ele deu uma resposta que ela não gostou nem um pouco. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano. Ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. Juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Não, please! Sem pé de pano. Vamos ver o que aconteceu aí dentro do avião. Eu defendi as mulheres porque os homens estão tomando lugar às mulheres. Eu acredito que tem que ser justo. Uma competição feminina tem que ter só mulher. Elas são mulheres e trans, você tem que respeitar. Deixa eu perguntar uma coisa, eu respeito as mulheres. Você concorda com um homem competir em um esporte feminino? Você concorda com isso? Um homem de dois metros de altura está entrando dentro do banheiro de uma menina? Você estava no treinário. Toma pressão, presta atenção. Eu pago o seu salário e você pôs uma pena para a gente. Você paga o meu salário? Sim, todos nós. Você votou em mim? Para você defender, você votou em mim? Você votou em mim? Não, para você despreitar as mulheres. Você foi criminoso. Vocês votaram em mim? Então vocês podem cobrar. Então pronto. Ela ficou até sem resposta. Você viu só a pé de pano. Ela disse que paga o salário dele. Mas quando questionado, se votou nele, ela ficou até sem resposta. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Como é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Acabou!